Caderno Cuiabano, oferecimento. Mas ótica seu filó, é barato que dá dó. Olá sim menino, olá sim menino. Estamos chegando aqui na TV Pantanal com o Caderno Cuiabano. E na... Aqui, bota no oi, sabe o que? Pra não estragar o couro. E a primeira folha do Caderno Cuiabano de hoje, eu vou mandar um alô para o Antônio Ojeda. Outro dia, Jesse, eu falei aqui, que aqui em Cuiabá não tinha nenhuma rua com o nome de Couto Magalhães, que foi governador do estado. Ele foi governador na época da Guerra do Paraguai. Ele foi o fundador de Vazagrande. Lá em Vazagrande, a principal rua tem o nome dele. Aqui em Cuiabá, no passado, já teve ruas com o nome de Couto Magalhães. Só que o Antônio Ojeda telefonou e falou, olha, aqui no Pé do Barbado, aqui na Avenida Tancredo Neve, tem uma ruinha, uma ruazinha com o nome de Couto Magalhães. Portanto, obrigado, viu, o Antônio Ojeda, pela sua colaboração com o nosso programa, de forma especial, com o Caderno Cuiabano. Tá ok, Antônio? Então, Cuiabá tem sim uma rua com o nome de Couto Magalhães. Eu queria que tivesse uma rua, uma rua principal, uma rua bonita, mas não que aquela rua fosse bonita, que não fosse bonita, é que tá escondida de essa. Mas tem a rua Couto Magalhães aqui em Cuiabá. No passado, já teve três ruas com o nome de Couto Magalhães. Você sabe o que significa pegar água na bica? Pegar água na bica? Antigamente, não tinha água encanada. Então, o governo colocava o quê? Uma bica, né, em alguns pontos da cidade, para as pessoas irem até lá. Tinha lugar de bica, de água, com quatro torneiras, uma de um lado, outra de outra, outra de outra. Aí cada um chegava lá e enchia. Sua lata, seu caldeirão, seu galão, o que fosse, e torava para casa. E a bica mais famosa de Cuiabá é a famosa bica da Prainha. Tinha bica na Popular, bica ali para o lado do Mundel, mas a bica mais famosa era a bica da Prainha. Inclusive, tem uma música feita pelo, se não me falha a memória, pelo Moisés Martins, que fala sobre a bica da Prainha, tá ok? Então, hoje não tem mais bica, temos água encanada, graças a Deus. Mas no passado, pegar água na bica era um serviço. E tinha gente que ganhava dinheiro, sabia? Ia lá, pegava água e vendia nas casas. Você sabe o que é suptado? Sabe o que é suptado, diajo? Não sabe? A pessoa come muito. Come muito demais, aí fica cheio. Aquilo fica até mal. E aí, guri, você não vai de uma maimanga? Aí eu não, eu estou suptado. Não é assim que era? Então, ô mundão, velho vorado. E o que é sustância? Sustância é vitamina, coisa que faz bem para o corpo, né? Ah, eu só como um totano, eu como só comida gorda que tem sustância, né? Não é porcariada, né? Tem gente que come o quê? Troca uma comida para um algodão doce, canhão e volta. É melhor comer um isopor do que comer algodão doce, não é verdade? Então, sustância é vitamina, comida que tem alguma coisa que presta, que vai te dar força, né? Ó, guri, vem comer. Pega esse osso de corredor aí. Isso vai dar sustância para você. Ô mundão! E o que é saição, sabe? Saição? É quem não para em casa, fica andando para a rua, para lá. Aí, se o guri, essa menina fica só com saição para a rua, não sei por onde que ela vai. Está atrás de homem. Cuidado, vai pegar barriga, mania. Ora, que pomba. Pegar barriga. O que é pegar barriga? É ficar grávida. Tá ok? Eu mando um abraço para Pedro Papazian. Pedro Papazian. Outro dia eu disse aqui, que um telespectador me telefonou, ele querendo saber se era verdade, que as bicicletas, antigamente, tinha placa, como tem veículo, tem placa no veículo, não é? Eu falei que sim. E ele me telefonou dizendo o seguinte, tinha também, sabe o quê? Charrete tinha placa, sabia disso? É verdade. A prefeitura que dava a placa. Dava, né? Ela que... Como que é seu nome? Fulano de Itá, anota o nome aí. A placa vai ser 142, ZPF não sei das quantas. Era para cadastrar na prefeitura. Então tinha a motocicleta, tinha a placa, a bicicleta tinha a placa e a carroça também, o carroceiro, a charrete tinha que ter a placa. Hoje isso aí não tem mais, tá certo? Pedro, obrigado pela audiência, obrigado também pela sugestão. E continue mandando sugestão para cá. Pedro Papazian é filho, sabe de quem? Sabe de quem? De Lázaro Papazian, que foi fotógrafo aqui, que veio para Mato Grosso no tempo de Mário Correia. Ele foi o fundador do Americano, time que não existe mais. E o Pedro me disse uma coisa que eu não sabia. O Papazian foi boxeador, sabia de ajuda? De gramada para moer a tala na boca dos outros. Oh, lasqueira! E por aqui nós vamos colocando um ponto final no nosso querido e glorioso Caderno Cuiabano. Por quê? Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Terrim, fechou balai. Tchau, gente! Caderno Cuiabano. Oferecimento. Mas ótica seu filó é barato que dá dó. Tchau, gente!